e conquistar a independência financeira, seja uma revendedora da SA Semijóias. A SA sempre tem uma nova coleção para que você possa renovar o seu estoque e fazer, claro, novas vendas. Mostrar as peças que eu estou usando hoje, todas da SA Semijóias. Está aqui, ó, anel e brinco de pérola, pulseira, tudo da SA, viu? Lembrar para você que a SA Semijóias tem uma super promoção para te ajudar no seu novo negócio. Funciona assim, você leva R$ 700 em peças, eu disse R$ 700, mas só vai pagar R$ 315 à vista ou R$ 350 em até três vezes no cartão. Então, não perde tempo, vai lá na loja da SA ou então manda uma mensagem no WhatsApp. O número está aqui na tela, viu? 988-2135-24, manda agora a mensagem e aproveita essa super oportunidade. Com o passar do tempo, a nossa visão pode ficar comprometida pelo surgimento de alguns...